Fui na edição estourar o pé da goxinha, eu achei Bebina fonte natural que nunca seca, eu gostei Vamos que vamos rapaziada, vamos chegar junto aqui na frente, ó, todo mundo É desse jeito, hein A caminhada é pesada, tá só de roupa, mas bem querida é brilhada Eu gosto de roupa, é natural, toma fome É a soma estilógica, a estrelada de um homem que foi Supremetivo, aceita-se impressionado, o inferno se troca, se pronto pra adestrar O risco é fofuscado, a fim de sangue cortado, quem era mais um escravo? O nasceu revoltado, e vai, até o fim, se preciso foi Uma vez ainda atirada, na cabeça do opressão Esparada de bala, não na cara de inocente, já treinava demais A voltada pra gente, vem ver, que a ditão tem sem pang, pang, pang Mas o rap tá aí, continua resistindo O CGC vai só partir sem bater de porta em porta É nós, tu, nós, lá já, tu, tu, na nossa porta É nós, nós, lá já, tu, na nossa porta É nós, lá já, tu, na nossa porta Seguem gritando o ódio na periferia Se é burguesinho, fala na mídia, que apologia E com essa rotação, em hospital, vou no hall Nós vai bater de pé o verdadeiro rap Imagina a menústia, e com ração Estão visando vida, só pra enfrentar seus clones Marionete do sistema, choram fingindo a novela Faz o que meu sorriso, que eu fiz em nada na panela Seja você a revolução Levanta o rapo do sol, vai, esquece o caustão Tinha um comigo, hoje é da periferia CGC, fez a bola, toma aqui na correria O peso das palavras, tá ligado, mano? As palavras que eu fiz o enorme Tá ligado, mano? Salve o posto, gente, hein, mano? Tamo junto Salve o posto, gente, hein, mano? Quanto só o jeans, tá no pône do solete Agora sempre me sentindo o veneno na pele Que não esperem de ser grata A brilhão na estrada Meu rap está rap fazendo música pesada Desde o jeito dos pretos Sempre foi pesado Nessa feira de trabalho Um nível de seis cabos Salve o tráfico, há mais drama As grana, quem hoje tem PC Cê conversou com algo grana Vem de ferro e tecido Do sertão, as praias O pesadelo começa com a população revoltada Marcha, marcha, se diz alienação Tecnologia, faz maiomédia Vem a televisão Saber que a da R não chega de graça Saber que o negociador usa a perna em gravata Saber, abrocha o peso das palavras Conexão, planos da talcaia O chão surgiu, onde ninguém dá nada Onde é natural ser conformado por ligaia Onde os governantes fingem que não existe Onde a cultura de rua foi cortada Seja você um movimento Seja você um movimento Mas direito que não quer saber Escolher não feta de cabeça no crime O que não fala é que Tudo é que o som Dando está a calcaia Lespe que congela Dando está a calcaia Dos quilópolos da pêpa O sangue entre o chão Não arrepia Carrojoso Mas playboy fica com medo E o Savela fica louco, pode avisar A responsa tá no tempo, revolução A periferia tá sem freio Pro sistema, os excluídos que eram seu voz Caso o parque do sombore escuta o peso dessa voz A cidade está, calcaia, underground Pode avisar, o sulão da cidade Mas quer sim, a fone é direto, mas quer sim Vantados por a reforma de tim A rala atrás, vamos pisar O blim, blim, vamos chegar e cacar Vocês vão sentir, a vingança é pesada Vocês vão ver, guarda as pistolas, tá lá Valeu, é isso aí rapaziada, satisfação Toda a família ainda tá realizando um evento desse aqui na calcaia Segunda vez, né mano? Um evento com uma estrutura dessa com toda a rapaziada amiga Tá ligado? Mó do céu profeta Esse aí avisa lá mano, pro doutor que nós chegou, tá ligado? Nós chegou pra incomodar, nós chegou pra protestar, pra denunciar É desse jeito mesmo ladrão E aí, vem com mais todo mundo, seja o seu E aí, eu quero ouvir, quero ouvir E aí, eu sou o seu Mó do céu profeta, seu raciocínio Nós traz revolta no clube, no cléter Nós é o terror, onde está a rap? Nós jogamos o terror, jogamos o terror E o pesadelo começou Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos mulaqueiros Nós traz revolta no clube, no cléter Nós é o terror, onde está a rap? Governo investe um onde e político só se esconde Saúde, educação, mas o que querem conforme? Sem os nutrientes necessários pra raciocinar São 10 milhões do desvio da merenda escolar Livros não tem explicação, é piada Por isso que ao invés de humilhação Nós quer agência bancária, nós quer fazer o que tava no roteiro Constituição é foda pelo menos por metro Nós chegou, doutor, e o pesadelo começou Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos mulaqueiros Nós traz revolta no clube, no cléter Nós é o terror, onde está a rap? Nós chegou, doutor, o pesadelo começou Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos mulaqueiros Mas a gente volta no clube, no cléter Nós é o terror, onde está a rap? É o terror, aqui é Altaida, na sua casa Tropeça terrorista contra a mina na queimada Nós está encantadamente oprimida e homi A vítima de abuso espantado Põe as mãos, você não grita, cai a desviatura E segura a cara de polícia quando amarro Tá na rádio, tá na rádio, tá na rádio, tá na rádio Pede alienação, que os donos vão aguentar Tá na rádio, tá no seu corre Cuidado por sinal, vem bem pra não trombar com as nove Tem que ter muita sorte depois que desce a zaga Quando valeu o troféu, o sangue começa a chorrar Nós está firmão, juntão, nós é cartel Lapa reta, calça larga, as quadradões e pistão Deixa o recado lá, na mesa do seu patrão Que nós chegou, CGC, quadrilhante, corrupção Nós chegou, doutor, e o pesadelo começou Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque Nós faz revolta, no bumbum e no fleque Nós faz o terror, antes está a rap Nós chegou, doutor, e o pesadelo começou Tá na rádio, tá no carro, tá no fone dos moleque Nós faz revolta, no bumbum e no fleque Nós chegou, doutor, e o pesadelo é o terror Só começou, tá ligado Vamos incomodar demais, vamos fazer no TV que uma nossa quebrada Vamos fazer isso aí, manifestação, tá todo mundo lindo Desligaram a televisão e vieram aqui pra escutar uma ideia de concentração É isso aí, que foda com Deus, se é calor e vocês aqui pra gravar É isso aí, tudo lindo E aí, mas aí, rola pro xarim toda quebrada, hein, Léo É, tô ligado É, tô ligado, já o arroz se movimenta Favela, quem não se sustenta, ela pega na cachaça No pó, cruxo nas virelas, o pior Mas a marionete do sistema entra e sai na pedrada Polícia tá na vara, sujou Virou fumaça danada Olha pro futuro, pra nossa juventude As rolhas de soro, na mão dos rapiúdos Agora olha pro porto, trevista apartado Que a falta de ele, o de nós, emprego os carários Sem falar do falador, tem muito valor e nada Fez que só, multiplicou rápido Porque eu vi, furrou tititi Sobre o crime organizado, mas não se tá Não é banho, medinho, desviado Mas é concessão de arma, mas acabou em casa E não te falo, que eu tô nem penitenciada Você tá louco, o crime não é fabuloso É fácil, toda prova nas agências Eu fico em mãos, tô É isso aí, o CGC é muita bruxada Bruxaria! Profecias, hein? Se for uma profecia Tudo curada no episódio, a criação do sexto dia O homem estragou tudo, agora Sente arrebatando o mundo É ser que diz o nome, devasta, tudo E gasto em segundos Vejo pelo santo, as pessoas rejeitando Eu vejo nazistia Ensinou pros sinoiando Tem que parir o que tá acontecendo O crime agora é meu autossustento Essas transmissíveis e o prazer da carne As putas te chamar Aê, não sou covarde Chega a tomar data Carro e dinheiro É raro não falar Dos amigos interesseiros Amizades falsas E traícieiras Te levam pra uma vida de miséria Na sarjeta Quem pode achar uma mulher virtuosa Se o seu valor é certo É joias preciosas Poucos ganham tudo O mundo ganha pouco E a maioria ainda vive no sufoco Não dá pra explicar Não dá pra entender Não, não dá pra entender Não, não é só gente Consegue sobreviver Através do gosto Vejo dor e sofrimento Marcas e feridas que mostram seu tormento Quando sustenta a culpade e a sua família Trabalha e não tem sequer um pão de padatinha Molecada chorando e passando o pão E entra o caminho do crime Antes mesmo de virar homem Olho para os lados, não vejo mais ainda Me diz Deus quanto vale Uma vida antiativa Pronta pra maldade Estou vivendo com um crime no regime de sanidade O mundo tá louco, os negrinhos tá aboito Assina o 5, 7, ouve o street bebendo Os policiais vêm seus sonhos e desejos Faz trazer pra sua vida e no seu empresário Na saúde hoje em dia, pirou metatologia Custando de mistério, mas sobra a burguesia O ser humano tem direito na saúde e nazer Mas a periferia nada disso consegue ver Arrecadações para enchentes no sudeste Colorei nesse ponto com a cega no nordeste Viu ar infectado, poluição dos maios Doenças agrativas A queda da economia, a crise mundial Desmatamento na Amazônia, aquecimento global Na superprodução dos países desenvolvidos Crianças da África Há homens discutindo As multis nacionais se escravizam Já tem isso Sua vida diz que não jurem de ser nordestino Tornam modos desastrosos do Haiti até a Itália Crianças da África Até parece ironia, um negro no poder Colossal a uma coisa, pode agarrar você A localização, chegou a internet Que droga da coraia, nós Luz do totalitinho, luta são genéticas A cura para a Aids, a loucão que se gerou Uma perversão da humanidade Só vejo uma opção pra sair deste tumulto Encontrar a paz perdida A luz tem muito de um inimigo Vendo a força, todos podem esperar Que a justiça do homem não vem lá lá 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 Você foi avisado Você foi avisado Você encontrou a profecia A profecia A mensagem terrorista Você encontrou pelos bancos e vielas Portos e avenidas do metrão Você tá ligado? Foi esse jeito Vem com nós E aí? A rua nasceu Númeras que tá amostrando A hora do salão É o que vem com o ladrão No coração do moleque Faz golpe na mão Na porta do ferro Nessa rec-fantidão Na rua e nas peres É o que tá amostrão A hora do salão É o que vem com o ladrão No coração do moleque Faz golpe na mão Na boca dos velhos Nessa rec-fantidão Mas tá envolvido Até o pescoço nessa guerra Grande história de grau De meio incêndio na moderna Com ventos e vielas Perifas e favelas Assobras e quilombas São os banapete todos Negociando os quilos E perdendo cinco centros Tem vicha que é rolete não Que é mobilete quem não Se acomodou Quero seus direitos E quem não foi ouvido Responde sentando o dedo Tô vendo safado Investiu no lado errado Agora prolifera Assalto a porco Televisionado O que se vive na TV É bem diferente Não tem Não tem A gente fugindo da PM Não tem Extorsão De quem tem Uma mais Uma porra Um futeiro Assis do tipo É pra trás É legal O segundo da sensão Só quer do nação Só tem Pedindo explicação A gente fugindo da PM Quer dinheiro Quer levar Quer tomar O que é nosso Quer tirar Dos moleque Dizendo É bom negócio É monopólio De polícia Que quer a revolta E hoje E quadricão Calde Não é o país Tora Viola E viver É bom negócio O rodo De polícia Inventivo Mas a pata Aprenderá O carro Se dom A mensagem É terrorista É bandido É real É revolta É protesto É terrorista É rap nacional Fui na edição Estoura um pedagogo E eu achei Bebi na fonte natural Que nunca sei que eu gostei